E aí meus amores, tudo bom? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay do Desafio dos Sete Bebês, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando essa série e as outras que eu estou trazendo por aqui. Se puder comentar, compartilhar para me ajudar, eu vou ficar muito grata. E na descrição tem o link do Discord do canal para quem quiser participar, para ver. E também considera-se tornar membro do canal. E bom, gente, estou aqui com ela, está com a Laís, ela está comendo, ela acordou muito cedo. Eu acho que essa cama é muito boa, gente, porque eu não lembro dela ter ido dormir tão cedo assim. Então é realmente a cama que é boa. Vou colocar logo para ela limpar esse vaso, que aí ela já usa aqui o vaso e vai terminar o trabalho para a gente fazer dinheiro. E essas crianças estão para chegar a qualquer momento, já estamos aqui, grávida, terceiro trimestre em seis horas. Então ela já vai entrar para o terceiro trimestre. E aí, meus amores, quando ela entrar, em qualquer momento, vem aí as crianças e a gente tem que ter uma reserva de grana. Porque, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar nessa fase recém-nascido e bebê de colo. A gente tem algum trabalho pendente? Não tem, ó. Bora procurar trabalho logo aqui. Ih, só tem trabalho barato? Não. Tem um aqui de dois mil. É, vai ser ele, né? Programação nível 5, nova rede social inovadora. Vai ser ele mesmo. Fazer página da web. Quantas que a gente tem que fazer? Três páginas, tá bom. Gente, ela já terminou aqui uma... Olha! Agora ela é reconhecida como estrela em ascensão. Gente, eu nunca imaginava que trabalhar de programadora dava fama. Eu não lembrava disso. É, mas ela já fez uma página. Muito rapidinho. Bora fazer outra. Nossa, tá chovendo bastante. Olha isso. Ela tá até com medo, ó, das tempestades. Ó, quem tá ligando? Salim. Depois de conversar com você, achei melhor não passar o tempo com o Manuel. Eu agradeço pela ajuda. De nada. Sabe como é? Tô aí pra ajudar. Salim acaba de se tornar bom amigo de Laís. Muito bom. Ela terminou aqui a segunda página da web. Só que ela já está precisando ir no banheiro e com fome. Deixa eu botar ela pra comer primeiro. Tem comida feita? Não tem. Vamos ter que fazer. A gente pode cozinhar aqui. Bora fazer uma sopinha, né? Ela tá grávida, tá chovendo. Quando é o clima... Nossa, 32 simoleos, uma sopa pra fazer. Mas tá bom, a gente tem dinheiro, vai. Não vou ficar miserando em comida, não. Isso é até feio. Meu Deus, olha o tamanho da barriga desta mulher. Realmente são sete bebês, né? Tá parecendo a grávida de tal montanha. Ai, Senhor. Com todo respeito, Laís. A gente sabe que você não é a grávida de tal matéria. Você é verídica. Realmente está grávida de sete. Ela terminou aqui a sopinha dela. Olha que bonita. Excelente. Nossa, ela é... Em tendências maternas mesmo, né? Até a comida já... Nível um que ela estava, já sai gostosa. Oxe, mulher. O que foi isso? Oi, tudo bem, Laís? Percebi que seu nome está com tudo ultimamente. Que tal batemos um papo? Nós sempre nos demos bem antes de você conquistar a fama, não é? Verdade, Salim. Não está mentindo. Mas esse saco na tua cabeça me incomoda muito, confesso. É um pouco perturbador ter alguém... Meu Deus! Eu achei que ela ia pegar fogo. É meio perturbador ter uma pessoa na minha casa que está sempre com um saco na cabeça. Ela dá refinado. Eita. Nossa, ela vai mijar nas calças. Vem cá, minha filha. Ai, como eu queria saber para fazer esse homem tirar esse saco da cabeça. Perturbação, isso. Gente, ela está para dar à luz em qualquer momento. Vamos terminar esse trabalho, pelo amor de Deus. A gente não tem mais nem mil simoleons. Vem fazer a página da web. Ah, o Salim decidiu ir embora. Tudo bem. Bora ver aqui os pontos de fama. O que rendeu para a gente. Eu vou pegar esse aqui. Soro da celebridade. Eu acho que é a única coisa que a gente pode ter alguma vantagem. De fato. Vantagem necessária, notável. Ah, eu não peguei a primeira vantagem ainda. Ah, vou pegar aqui e aqui. E lá vem o Salim de novo, gente. Ai, quebrou o meu computador. Cara, vou tentar eu mesma reparar. Tomara que dê bom. Ah, o Salim decidiu ir embora. Tá. Só porque eu estou precisando terminar o trabalho, o computador quebra. Aí nascem as crianças. E a gente não vai ter como fazer o trabalho. Continuar fazendo aqui a página. Falta só mais uma, né? Nossa, ela já está com sono. Nossa, mas ela acordou cedo. Umas quatro da manhã. Beleza, mas duas da tarde está com sono? Acabou aqui. Vou colocar aqui o nome de... página. E agora é só falar com o chefe, não é isso? Bater papo com o cliente. Ganhamos 3.100. Que bom. Pelo menos a gente vai ter ali, né? Uma gordurinha. Ótima. Ela já está precisando ir no banheiro de novo. Gente, é agoniante. É o tempo todo indo no banheiro. Eu vou colocar ela para descansar, já que ela está com esse sono todo. Vai lá, né? Deixa eu ver que tem mais algum trabalho legal para pegar. Tem esse de mil, ó. Empresa totalmente legítima. Cara, eu vou pegar. O que é para fazer? Fazer um vírus, bater papo com o cliente já está feito? Como assim? Ah, não. Ah, a gente tem que fazer dois vírus e bater papo com o cliente. Deixa ela descansar. Aí a gente faz. E bora ver, né? Eu vou ver se a gente espera aí pelo menos as crianças nascerem para a gente dar os nomes, né? Meu Deus, Salim. Entra logo. Cadê? Como é que chama para entrar, gente? Ai, sei lá. Cansei. Ela está indo dormir. Pronto. Ela já descansou. A gente está com o horário todo trocado, né? Está o horário todo cagado. Vem aqui no banheiro. Usa. Come. Ela está super bem. Bora tentar fazer aqui mais um trabalho. Porque dinheiro, né? Sempre bom. Subimos o nível de programação dela para nível 7. Cara, fazendo esses trabalhos, a programação sobe muito rapidinho. Pronto. Ela lançou um vírus. Fez ela ganhar zero simólios. Tá? Precisa fazer só mais um. Mas ela precisa fazer xixi. urgente. Bora continuar desenvolvendo aqui o vírus. Ah não, o vírus está tardado como feito, ó. Eram dois? Eu não entendi. Será que faz ao mesmo tempo os dois? Sei lá. Bate papo com o cliente aí, então. Entendi. Mas tá bom. Mil e quinhentos. Ótimo. Eu acho que a gente não vai conseguir um trabalho que pague bem agora. Caraca, sete mil. Nossa, vamos pegar esse aqui, ó. De sete mil. O que precisa? Aqui. Ah, mas por que esses negócios estão dados como feitos? Ah, não. Tava dado, né? Ah, mas é uma coisa de cada. Bora estudar o sistema de segurança. Ah, eu acho que ela estudou aqui. Ela estudou. Agora, escrever relatório e hackear. Bora hackear, que eu acho que é o mais demorado. Ela entrou em trabalho de parto. Meu Deus. Ai, que medo, gente. Eu tô com medo. Cadê? Como é que a gente vai pro hospital? Ter bebê no hospital. Chamar o Salim pra acompanhar. Bora, Salim. Ai, que medo, senhor. Tá, e em relação aos nomes, gente? Deixa eu pensar aqui. O que a gente pode usar como base pra nome? Chegamos. Ai, o Salim tá sem o saco, né? Pelo menos pra nascer aqui as crianças, ele veio sem o saco na cara. Tá. Deixa eu ver aqui. Registrar-se na recepção. Nossa, essa moça aqui parece sabe quem? Ah, a Magalu do Magazine Luiza. Vai dizer que não parece. Como é que o nome dela é Magalu mesmo? Não lembro o nome. Mas é a bichinha lá da Magalu do Magazine Luiza. E aí, gente? Eu já me registrei agora. Peraí. É só vir aqui. Ah, ela já tá indo. Tá, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu sou muito, muito fã de literatura. Então, os nomes dos filhos vão ser nomes de personagens da literatura conhecidos. De livros e tal, conhecidos. Vai ser muito de farofa, tá? Que eu vou usar livros mais farofa pra botar como nome. Eu preciso ter alguma referência pra eu nomear, gente. Não vou conseguir vir automático aí o nome das crianças, não. E aí, é bom que eu posso pegar um pouco da personalidade do personagem pra colocar na criança. Sabe como é? Tá. Uma menina. O primeiro nome vai ser... Daisy. De Daisy Jones and the Six. Tá? Outra menina. É, deixa eu pensar numa farofa. Cara, Bela de Crepúsculo. Pronto. Outra menina. Essa aqui vai ser a... Fairy. De... Ai, eu esqueci o nome. É da série da Sarah J. Maes, gente. Ah, a gente vai esperar aqui um pouquinho. Que ela... Daqui a pouco ela vai dar uma respirada. E ela vai parir... Mais quatro. Pronto. Ela tá aqui já se ajeitando pra parir mais crianças. Ai, meu Deus do céu. Vai se tornar mamãe. Oh, coitada. Ela já tá cansada de tanto parir. Tá. Primeiro nome vai ser... S. Né? De Percy Jackson. Outro menino vai ser... Billy. De Daisy Jones and the Six. Gente, é um dos livros meus da vida. Eu amo esse livro. Então, sim. Vão ter dois personagens do mesmo livro. O outro vai ser... Harry, gente. De Harry Potter, né? Apesar das questões aí problemáticas. É uma série que marcou a minha vida. É o que me tornou leitora. Então... Vai ser Harry. E... Faltando mais um, né? Ela vai dar uma pausa, gente. Pra... Vir mais um, tá? Vai respirar. Porque é muita criança botando pra fora. Bom, gente. Ela respirou. E demos a luz aqui ao último bebê dos sete. É uma menina. E o nome dela vai ser... Tiffy. Tá? Que é a protagonista do livro Um Teto pra Dois. Tá bom? É... E aí acaba. Espero eu. Acabou. Muito bom. E bora pra casa. Pra organizar essa criançada. E chegamos. Cadê essa... Meu Deus. Tá todo mundo no quarto dela. Ah, deixa eu ajeitar aqui essas crianças, né? Deixa eu ver aqui. Billy, Harry... Tá. Deixa eu ajeitar. O ruim é que vieram... Um... Negocinho diferente, né? Podia ser tudo igual. É... Não dá pra ver quem é quem? Ai, não dá pra ver no modo construção. Peraí, então. Harry, Billy, Daisy, Fairy... Tá faltando uma criança? Três, seis, sete. Não, cadê os meninos? Peraí. Harry, Billy, Daisy, Bella, Percy aqui. Percy, Billy e Harry. São os meninos. Vou botar eles um quarto, as meninas no outro. Tá. Pronto. Eu acho que tá certinho aqui agora, né? Creio eu. Tá. E aí, gente? Eu vou finalizar por aqui. Tá? No próximo vídeo, a gente vai começar cuidando deles. A gente vai também dar uma olhada nas regras, porque cada fase de vida dos bebês, elas têm algumas coisas a cumprir dentro do desafio dos sete bebês. Mas eu não tô fazendo um desafio meramente só a cuidar e fazer crescer vivo sete crianças. Eu vou tentar cumprir o desafio dos sete bebês. O link das regras tem aí na descrição, pra quem quiser olhar, tá? Mas a gente vai passar aí pra ver direitinho o que precisa pra recém-nascido, pra bebê, pra bebê de colo. Então, no próximo vídeo, a gente já começa dando uma olhada nessas regras. E aí, eu ia dar conta, né? A cuidar desse monte de criança. Tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui. Eu não vou dar play. Eu acho que quando eu der play, vai começar o caos, tá? Então, vou finalizar por aqui do jeito que tá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que eu trago por aqui. Se puder comentar, compartilhar pro meu jogo, eu fico muito grata. Na descrição tem o link do Discord do canal, pra quem quiser participar. E também considera se tornar membro do canal. É isso, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL